Eu não admiro e não acredito em cantores e pregadores difíceis, não creio nisso, não creio nisso, não creio nisto. Todo homem e mulher é chamado por Deus, aleluia, é gente do povo, do meio do povo, identificado com o povo, unido com o povo, amarrado com o povo, que ama o povo, está no meio do povo. Quantos podem glorificar o nome de Jesus Cristo? Não sai, nem o santo sai de provações, com as mãos vazias, suporta, não grite, não rejeite, aguenta, 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 suporte, porque você vai sair de mãos cheias, você vai sair com bênçãos, você sairá abençoados, quantos creem assim, adore a Deus e comece a receber bênçãos. Eu espero, eu espero, eu espero, aleluia. E não parem mais de orar, e Ezequiel diz, eu vi os quatro seres viventes, eu vi as rodas, uma por dentro da outra, eu vi o Espírito poder por cima das rodas, e para onde o Espírito iria, as rodas iriam, ele dizia, e depois, eu vi como algo cristalino, ai meu Deus, eu terrazi, ele me cantarava cheia, e por baixo tinha fogo, O que ardia, e a zui derramai, A te-e-ba-du-te-gata, uri-ga-ba-da-va-su-de-go-ba-dai Ezequiel diz, oh, eu vi o firmamento, eu vi o firmamento, oh, Rasi, eu vi o firmamento, ai, 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 ai Amém. Quem te levanta não é a gravadora, quem te levanta não é a capa do CD, quem te levanta não é a portíba, quem te levanta não é o livro, quem te levanta não é a CPAD, quem te levanta não é a conversão, quem te levanta é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. E depois que o Espírito levanta Nem os demônios, nem o Lucifer Nem o Pártaro Nem o mais profundo do inferno Te enterra O Espírito te levantou O Espírito te levantou Levante as tuas mãos E diga, o Espírito me levantou O Espírito me levantou Ai, 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 ai Oh meu Deus, aquele ali já está entre os céus e a terra Amém